Fala meus queridos e minhas queridas, chegou a vez do PCzão de 14k, eu acho que é 14, não é 14? Porque eu já tô perdendo as contas aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês a montar aqui, é um valor alto, como a gente já vem falando nos vídeos anteriores aí, então a gente vai pesquisar junto nas internet aí e montar o setupzão do seu jeito, do meu jeito, do nosso jeito, e aí eu vou disponibilizar aqui pra vocês na descrição. Bora conferir? Então é só ficar comigo até o final desse vídeo. Fala meu querido e minha querida, você que já montou o seu PC ou já tá pretendendo montar e não tem a mínima noção de onde você vai comprar um Windows original, eu vou te falar agora que é o nosso parceiro GVG Mall, que disponibiliza aí várias licenças de Windows e pacote Office num precinho bacana e a gente tem um cuponzão aqui do canal de 25% de desconto. Então, larga a mão de tentar craquear o Windows aí, porque não dá certo isso, acaba adquirindo o vírus e dado o valor das licenças aí, cara, não chega a ser nem 1% do valor do setup. Então, já que é tão baratinho hoje em dia, cara, é só correr aqui na descrição, comprar licença, pegar sua chave de ativação lá no site, colar lá no Windows e correr pro abraço, porque você agora está com o Windows original. Beleza? Dito isso, bora aqui pro vídeo. Valeu. Fala aí, pessoal, o negócio é o seguinte, já tem tempo que a gente tá fazendo esses vídeos de setup aí, montando aí as melhores peças de acordo com o setup, de acordo com o valor, a gente montando as melhores peças que dá pra fazer e naquele dia, e você que tá chegando agora e ainda não conhece a dinâmica aqui, a gente faz justamente isso. Então, pode ser que amanhã, daqui 3 dias, não seja essa a melhor opção, mas o que vale aqui é a gente passar a experiência, o que você normalmente teria que montar nessa faixa de preço. Claro que se mudar o preço de uma peça ou outra, você pode trocar, né, pegando uma promoção aqui ou outra ali, mas, no geral, hoje, o que dá pra fazer é isso. Você que ainda não conhece o clube de membro aqui do nosso canal, a gente tem um grupo no Zap exclusivo, a gente tá sorteando toda semana vários brindes aqui pros que estão participando. Então, se você quer conhecer, dá uma olhada aqui no botão Seja Membro, vê o que encaixa melhor com o seu orçamento e se inscreva lá como membro, que tá valendo muito a pena, toda semana tá tendo um sorteio aí de algum, de algum não, de alguns brindes. Beleza? Tito isso. Bora aqui pro PC montar. Fala, beleza, meu caro? Olha só, 14K tá aí a planilinha padrão do canal, ó. A gente já põe aqui licença do Windows, GVG, maior parcerona do canal aí, ó. Tô botando aqui R$70, depende do valor do dólar, tá? O dólar deu uma caída aí, então deve tá mais ou menos isso. R$70, R$100 de frete, também depende, né? A gente escolhe bastante produto na mesma loja aqui, no máximo duas lojas aqui pra não ficar caro o frete, tá? A não ser que seja muito diferente o valor. E antes tinha uma linha aqui de montagem. Eu botava mais uns R$100, R$100 e poucos reais pra alguém montar, que deve tá até mais do que isso hoje, né? E aí não tem mais porque tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, um vídeo de 40 minutos ensinando a você montar. A diferença é que nesse vídeo eu acho que só não vai ter Walter Cooler. O resto, mesma coisa, padrão. Beleza? Aqui embaixo tem uma planilinha do dia 13, que foi que a gente fez o... Dia 13 não, dia 15, que a gente fez o PC de 13K. Eu peguei ela, dei uma atualizada, vou dar uma colada aqui, mais ou menos, algumas coisas e algumas coisas vão ser novas. E aqui embaixo é um avisozinho, né? Pô, peça da Kabum AliExpress, compra pelo PC, pelo Chrome. O celular no Chrome também dá, porque no app não tá funcionando no canal. Beleza? Dá essa moral pra gente. Então, bora aqui pelo processador primeiro. Cara, aí eu achei, ó, o mesmo processador do vídeo de 13, 12700KF e 7, top, processadorzão forte. E tá 2,643. Tá aqui, ó, vendido pela Empower Informatic, não importa pra gente. Ele tá dentro do Kabum, é marketplace. O Kabum se responsabiliza total pelo processador. É o mais barato, pessoal. 2,643 é o mais barato. Não tem como achar mais barato que isso aqui na internet. E vamos levar esse cara aqui. Beleza? Tá lá. Walter, eu estou pensando em 240, porque eu vou fazer um esquema aqui de pegar uma placa-mãe, que ela tem furação tanto pra LGA 1200 quanto pra LGA 1700. Então, LGA... Furação nova ela tem e furação antiga ela tem, que já é uma que a gente traz aí. Mas vamos pegar o cooler aqui, ó. Cara, e eu tava dando uma olhada aqui, eu vi vários outros, tá? Tem marcas muito boas que você pode pesquisar você mesmo. Então tem, ó, Corsair, Cooler Master, NZXT. São marcas mais conceituadas, porém mais caras também. Mas XPG também é bacana. Pô, todos os produtos XPG são top, tá? Eu, pelo menos, tenho quatro produtos XPG no meu setup. Fonte, memória, aí SSD, SSD XPG. Então, cara, muito top. Então, eu gostei desse formato aqui, ó, da bomba, cara. Eu nunca tinha visto. Assim, na verdade, eu tinha visto alguns, né? Mas esse aqui me chamou mais atenção. 240 vai atender a gente aqui tranquilo pro i7, tá? Não precisa ficar preocupado quanto a pegar 360. Se quiser, pode pegar. Igual eu falei também das outras marcas, pode pegar. Mas esse cara aqui, ele vai atender legal. Tem um cuponzinho que eu vou colocar pra vocês na planilha. Vou colocar aqui na frente, tá? E aí vocês conseguem descontinho. Eu já tô colocando aqui com o valor do desconto. Só o processador que não deu. Eu acho que porque não é vendido pelo Kabum. Aí não dá pra aplicar o... Não é vendido diretamente pelo Kabum, né? Aí não deu pra aplicar o cupom. Mas o resto aqui... Esse cara aqui deu. O resto eu acho que vai dar também. Beleza? Bom, e placa-mãe a gente vai seguir a mesma linha do vídeo passado. Do vídeo de 13. Que vai ser uma Z690 da Asus Prime. Essa aqui, ó. Essa bichinha aqui, ó. É um modelinho ATX. Então é um modelinho maior. É quatro slots de memória. Mais entradas... Opa. Mais entradas M.2. Tem mais slots de expansão. Tá vendo, ó. Quatro slots. Quatro slots PCI. Parece que PCI 3.0. Um blindado aqui que é o 4.0. Enfim, tem bem mais conexões, tá? Isso aqui é uma placa-mãe bem mais robusta do que as menorzinhas micro ATX. Então você tem mais conexões. A única coisa que ela não vai ter aqui é o Wi-Fi, tá? Tem bastante conexão, mas não tem Wi-Fi. Pra você colocar uma com Wi-Fi aqui, você vai gastar um pouquinho mais de grana, tá? Pode chegar lá perto dos 2 mil. E a legal dela é que ela tem dupla furação aqui, ó. Tem duas furações. Você coloca coolers LGA-1200 e LGA-1700. Então é uma placa-mãezinha boa, tá? Vai te dar aí longevidade. E vamos levar ela. Beleza? Tá lá. GPU, pessoal, é o seguinte. A gente subiu aqui 13 pra 14 mil reais. Só que da 3070 Ti pra 3080 não é só mil reais. Principalmente porque a 3070 Ti que a gente pegou e a gente vai levar ela agora... Ela tava na promo, cara. E tava pra uma 3080, tá mil e quinhentos reais. Então eu já preferi não pegar 3080, até porque a diferença de performance não faz jus esses mil e quinhentos reais, tá? Não é isso. De forma alguma. Então eu preferi colocar mais memória, pegar uma fonte melhor. Enfim, vocês vão ver. Vamos lá. Pra GPU. Mesma GPU do vídeo passado. Olha aqui, ó. RTX 3070 Ti, modelinho Tough da Asus. Modelinho top, tá? A gente tá falando de construção bacana aqui. Tough. Já tem a sua fama aí pra fazer uns produtos mais premium. Então você vai ficar tranquilo aqui de placa de vídeo. A gente vai levar ela. Ela, pelo gabinete que a gente vai colocar, é o máximo que suporta no gabinete, tá? Então tá lá. Beleza? Agora a fonte, em relação ao vídeo passado, eu vou meter uma fonte de 850, 80 Plus Gold e uma fontezinha full modular. Pra você, né, conseguir mexer melhor nos cabos ali e usar só o que você for usar mesmo. E aí eu achei essa aqui, MWE 850 Full Modular. Ela é gold. Eu tenho esse modelo aqui, eu tenho essa fonte, só aqui de 650. Mesma fonte, só que 650. Ó, pessoal, muito boa, tá? Eu tenho ela aqui pro setup, tá? Da bancada. É uma fonte de excelente qualidade, tá? Poxa, vale muito a pena. E 799, a gente vai colocar um cuponzinho ali, vai sair pro 749. Pelo que eu olhei hoje, fonte de boa qualidade dessa categoria aqui de 850. Gold e tal, full modular. É a melhorzinha de preço, tá? Vamos levar ela. Então tá lá. Beleza? Memória, pessoal. No vídeo de 13, eu já queria ter colocado 32. Porque 16 pra um setup desse, desse nível, já high-end, já não é legal. Você vai jogar um Warzone e já pega 15 giga. Quer streamar? Não vai conseguir. Então você vai ter gargalo de memória, um setup de 14 mil. Então vou colocar 32, as mesmas memórias do setup de 13, só que 4 pentes de 8. Então 32. Vamos fechar dois dual-chain. Beleza? Essa daqui, ó. 3,600 MHz. A gente já tem que falar de 3,600 pra cima, tá? Esse setup de 14, quer de 3,600 pra cima. E vou colocar 4 pentes dessa memória aqui. Vão ficar 4 pentes bonitinhos de RGB ali. 4x8. Fica 32 giga. Beleza? Se quiser colocar outra, ah, mas eu não quero RGB, eu quero uma memória... Você vai conseguir preços melhores. O RGB aumenta 40 reais aí, 50 reais numa memória aí. Em cada memória. Então, se quiser não ligue pra RGB, o Watercooler também é a mesma coisa ali. Não quer RGB. Você vai cair o preço ali. Se você quer só um setupzão bacana, você vai cair um preço legal. Beleza? 4 pentes desse aqui, então. Então, vamos lá. SSD, eu vou seguir na mesma linha do vídeo passado. Se você quiser colocar já um de 1TB, um bacanão, pode colocar, tá? Mas eu vou colocar um de 500. Já vai atender bem. Você vai conseguir jogar aí bastante. Você vai instalar bastante jogos aí. Vai ter seus programas e tal. Se você quer colocar mais, beleza. Quer colocar dois SSD de 1TB, 2TB? Beleza. 500 aqui é o inicial. Tipo assim, pra você dar o pontapé. E aqui a gente já tá falando de NVMe, M2. Já vai ser uma velocidade boa, ó. Esse daqui, ó. O Kingston de 500. NVMe. Leitura de 2,100. E gravação de 1,700. Esse é esse desenho legal. Quer colocar aquele XPG maiorzão bacana. Kingston Pro lá de 1TB. Cara, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Aqui, pra essa proposta, 500. Você instala meia dúzia de jogos. Sistema pra acionar os seus programas. E boa. Mario, eu vou jogar 15 jogos. Eu preciso de espaço. Bota um de 1TB. Um de 1TB e um de 500. Dois de 1TB. Um de 2TB. Não tem problema. Esse aqui, pra propostinha, ele vai atender. E a nossa placa-mãe tem um dissipador zaço de calor. Que é até melhor do que os que vem na maioria dos SSD aí. Então você tira e cola. E põe e instala o bichão lá. Beleza? Vamos embora. Tá lá. Aí eu vou botar aqui a HDNA. Quer colocar também a HDzão de 2TB? Fica à vontade. E um gabinete aqui, pessoal. Não vou... Eu vou tentar colocar um gabinete aqui. Eu acho que eu vou pegar um do mesmo vídeo passado. O gabinete é gosto do freguês. Você quer colocar um gabinete tão de mil quanto? Coloca um gabinete igual eu coloquei um gabinete de mil e já tá mais de 2 mil reais. Pode colocar, cara. É gosto do freguês. Vou colocar o mesmo gabinete do vídeo passado, ó. Esse camarada aqui, ó. Cougar MX410 lateral acrílico. E ele tem um fã aqui, ó. Tem um RGB na frente aqui. Você pode colocar mais 3 fãs aqui. Tá no precinho legal. Acho que vale a grana. 340, 350. Então é esse cara aqui mesmo. Salve engano, pessoal. Eu acho que ele... Essa lateral dele aqui não é acrílica. Apesar de estar escrita acrílica. Teve um que eu comprei recentemente aí que tava falando acrílico. Na hora que eu fui ver o produto aqui, ele era vidro. Esse aqui tá com muita cara... Não tá com cara de ser acrílico isso aqui. Mas enfim, se for, você já tá falando o que que é. Então tá lá, ó. 14125. Passou aí um pouquinho, né? Porque assim, a gente tem frete aqui. A gente tem mais a licençazinha do Windows. Que você não vai dar mola. Você não vai craquear. Então deu aí 14125. A gente comprou aqui basicamente é na Kabum e na Pichal. Então pelo frete aí, pessoal. Então são quantos na Pichal aqui? Dois na Pichal e o resto do Kabum. Então frete aí, cenzinho. Dificilmente passa disso. Tá otimizado, cara. Todos os produtos na mesma loja. Então vai sair uma... A transportadora vai levar todos os seus volumes de uma vez só. Então é capaz de cenzinho. No máximo 120 aí pra vocês. Beleza? A AMD, o que que eu faço? Eu pego da placa de vídeo pra baixo aqui, ó. A placa de vídeo eu pego aqui e jogo pra cá. Puller também. Joga o puller. A gente vai colocar um processador e uma placa-mãe. Beleza? Porque é o que muda a plataforma. Processador pra bater de frente com esse cara aqui. Não é o Ryzen 7 5800X. É o Ryzen 9 5900X. Como eu falei no vídeo passado, tá? Vou colocar ele do BR e vou deixar a opção aqui também do AliExpress, que tá bem mais barato. Caso você queira, você compra lá. Beleza? Então, ó. Pesquisando aqui, Ryzen 9 5900X no BR. 2,879 na Kabum. 2,877 na Pichal. Deixa eu ver se vai ter mais barato aqui. Acho que não tem, não. Não tem, não. E aqui a gente põe 5%. Quanto vai dar? 2,879 vezes 5,8%. Olha lá. 143, 2,879 menos 143. 2,736. Tá até mais barato que no outro vídeo, ó. No outro vídeo, olha lá quanto tá. Então, 2,736. Kabum também. Beleza? Vou botar o link aqui. Vou deixar os links de afiliado. Tá vendo que esses aqui são os links de afiliado, pessoal? Eu vou colocar também pra esses outros aqui, pra vocês. Dão essa moral lá, ó. Compra pelo Chrome que vai comissionar a nós. É uma comissão bem baixinha. Então, dá essa força lá. Então, já coloquei aqui, ó. 2,736. Já tá com 5% de desconto que a gente tem do cupom que eu vou colocar pra vocês aqui. E placa-mãe no vídeo passado eu coloquei uma B550 com Wi-Fi. Tá? Modelinho TUF bacana. Eu acho que eu vou repetir ela aqui. Se você quiser bater uma X570 sem Wi-Fi. Modelinho ATX maior também dá. Vai ser mais ou menos o mesmo preço. Vou manter B550 que pro setup aqui não vai fazer tanta diferença. Praticamente diferença nenhuma. Então tá lá, ó. B550 plus Wi-Fi. Modelinho M, modelinho menorzinho, tá? Não tem problema. E só vai ter menos conexões, ó. Tem duas PCI Express de 16, uma aqui de 4.0 já blindada. Essa aqui não sei, talvez seja também. E aqui, ó. 2 slots de NVMe. Um provavelmente esse de cima aqui é o mais próximo do PCI Express 4.0. E esse de baixo aqui de 3.0. Enfim, pessoal. O paquinha modesta, quer colocar a X570. Modesta não, robusta, né? Vamos ser sinceros. Quer colocar a X570, modelinho ATX maior? Beleza. Só que ela não vai ser o Wi-Fi. Então é isso, cara. Essa aqui, deixa eu dar só uma conferida ali. Se esse slot que tá com o dissipador aqui, do M2, se ele é 4.0. Não, ele é, deixa eu ver. É, pelo que tá falando aqui, pessoal, os dois são 4.0, tá? Eu li o textinho aqui e tenho que dar uma olhada, mas os dois com 4.0. Enfim, cara. Esse aqui depende também. Você tem que ter um SSD forte, né? O nosso aqui, um 3.0 já tá demais, tá? 3.0, ele vai até os 5.000, salvo engano, tá? Então, enfim, o nosso SSD ali, um 3.0 já tenderia de boa. Então, com 4.0, a gente tá bem satisfeito aqui. Então é isso, cara. Você pega essa ou você pega a B550, a X570, a TX sem Wi-Fi. Então tá lá. Esse aqui ficou um pouquinho mais barato, 14.058, por conta do quê? Da placa-mãe, né? Por conta da placa-mãe, exatamente. Placa-mãe um pouquinho mais barato. Beleza? Cara, no mais, é isso. Eu vou colocar aqui... Deixa eu botar aqui, ó. Cabum, 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 beleza. Eu vou colocar aqui os links afiliados, o cupom aqui na frente. Vou deixar essa planilha na descrição, igual eu já falei aí. E vou ver se eu consigo achar na internet dois vídeos. Um, mas de cada setup em jogos, então, testando aí pra vocês verem o que vocês vão estar comprando aí. Cara, isso aqui é o melhor que dá pra fazer hoje, hoje no dia 19, tá? Na terça-feira à noite. Você não consegue fazer nada melhor que isso. Se passar o tempo aí, se estiver vendo esse vídeo e quiser pesquisar outras peças, pega a planilha, baixa, pesquisa outras peças e compra. Lembrando, sempre comprar pelo link do afiliado do canal, tá? Se você trocar o link pra outra peça, tem lá na descrição o link que você vai direto pro site da Cabum, que lá você escolhe a peça e compra, que também vai comissionar a nós. Beleza? Fica no final aí que eu vou deixar mais um recadinho pra vocês. Valeu. É, meu camarada, minha camarada. E aí, vocês curtiram o vídeo? O que que você mudaria nesse setup aí, mantendo esses 14k na data de hoje aí, ou na data que você estiver vendo esse vídeo? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E olha só, dá muito trabalho fazer essas pesquisas, montar isso tudo aí pra disponibilizar pra vocês. Então, pra retribuir... Eita. O quê? Como? Pra retribuir isso, eu vou pedir pra vocês deixarem aquele like aqui pra fortalecer o algoritmo, recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Se você quiser fazer parte da família, se inscreva aqui também pra você não perder os próximos vídeos. Beleza? Eu vou ficando por aqui e fui. Eu vou ficando por aqui e fui.